A base do regalo, vamos lá, no regalo A base do regalo A base do regalo Dois euros Rolim, magintino, tudo 20 euros do base A base é 20 euros Gente, 20 euros pelo menos Né irmã, 20 euros comendo um e tudo Quando que custa um vibração mesmo? Opa, você vai tirar eu? Ai! Ainda bem que ela já sabe que ela faz Cuida menos 20 euros Depende do tamanho Você tá informada, irmã A irmã tá informada, você viu o funk Depende da cor Você viu como que a irmã tá informada Depende do tamanho, depende do modelo Fores, pessoas e tal E tome-lhe unha, né irmã Da runga, não tem O padre também, tá informada Da berruga Sim Então, 20 euros da base? É, não Você sabe, Rose O preço, você sabe Não, eu sei lá Tá segura? Sim, não sei Gente, pelo menos 20 euros o presente, né? Não, gente Não, gente, pelo menos 20 euros Pô, eu quero troco, hein Não, eu acho 20 anos o preço, assim, acessível Eu também, 20 anos Pode comprar um GZ, uma blusinha Tem muita gente mais 20, 40, 60, 80 Tem que ver que tem mais gente Mas ela também vai ganhar Mas ela também vai ganhar Mas ela também vai ganhar Viu? Pode vir, mas ela falou que o amigo secreto nem é que foi ela Viu, viu, Adri? Então, eu vou Adri, mas tem que ver que ela vai ganhar também 20, 40, 60, 80 Não, eu não sei Então Você quer igual, 20, 30, 40 Você quer quem? Quero a nota Tá, eu vou tirar você, já sei 20, 30, 40 Com esse nariz aqui O que é isso? 1,30, mas que dá bom O euro, menina? Eu tô falando de euro Eu tô falando de euro Ó, Fabio, quem sabe que a Irene mede? 20, 30 ou 20, 60? O Fabio tá ocupado, ela tá comendo a salsicha De grossura? Ai, nossa, de grossura, de comprimento Você entende? O que é isso, gente? Na boca, vergonha, então Eu tô falando de euro O que é, Matiami? 20, 30 ou 60, Paireia? Ué, não, pelo meu cálculo aqui Ai, não é o contrato do meu cálculo aqui Bastante centímetro Eu não posso falar que a cama tá ligada Nossa, você tá gravando Essa vai pra internet Não posso falar Você tem sorte Bom, 20 anos no mínimo Não 20 anos no mínimo Barcelona, Argentina, Casa do Rússio e Walter 31 de outubro, Barcelona, Espanha